Toca, toca pisadinha Toca, toca pisadinha, toca, toca pisadinha Ninguém fica parado quando eu toco a pisadinha Toca, toca pisadinha, vou tocar a pisadinha Ninguém fica parado quando eu toco a pisadinha Quando eu chego no forró, assanho as gatinhas Mas ela fica doida pra eu tocar a pisadinha Quando eu chego no forró, assanho as gatinhas Mas ela fica doida pra eu tocar a pisadinha Ela desce até o chão, balança uma bundinha Mas ela gosta mesmo quando eu toco a pisadinha Ela desce até o chão, balançando uma bundinha Mas ela gosta mesmo quando eu toco a pisadinha Macharada fica louca, pega gatinha do lado Fazendo rebolada, fazendo finicada Macharada fica louca, mas fazendo rebolada Fazendo piricada, fazendo piricada E toca, toca pisadinha, toca, toca pisadinha Ninguém fica parado quando eu toco a pisadinha Toca, toca pisadinha, ou toca pisadinha Ninguém fica parado quando eu toco a pisadinha Toca, toca pisadinha, toca, toca pisadinha De quem fica parado quando eu tô com a pisadinha Toca, toca pisadinha, tô com a pisadinha De quem fica parado quando eu tô com a pisadinha Ai, é sucesso novo, hein? É ser de novo, velho É marimbo de pisadinha pra você E quando eu chego no forró, eu aceio uma gatinha Mas ela gosta mesmo quando eu tô com a pisadinha Quando eu chego no forró, eu aceio uma gatinha Mas ela gosta mesmo quando eu tô com a pisadinha Ela desce até o chão, balançando uma bundinha Mas ela fica doida quando eu tô com a pisadinha Ela desce até o chão, balançando uma bundinha Mas ela fica doida quando eu tô com a pisadinha A macharada fica louca, pega a gatinha do lado Fazendo rebolado, fazendo pinicada A macharada fica louca, pega a gatinha do lado Fazendo rebolado, fazendo pinicada Toca, toca pisadinha, toca, toca pisadinha Ninguém fica parado quando eu tô com a pisadinha É maribão de pisadinha, o irmão dele vai renocer A turma daí pior que ele tá com maribão de pisadinha e com você, menino É maribão de pisadinha pra você, ai, 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 se balança, e se balança Olha que eu estou no comando, arrebentando os paredão Vou jogar a mão pra cima e vai descendo até o chão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar Por isso a pisadinha já vai começar a tocar Olha que eu estou no comando, arrebentando os paredão Vou jogar a mão pra cima e vai descendo até o chão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar Por isso a pisadinha já vai começar a tocar E é bom demais essa batida E quando eu toco a galera se anima É bom demais esse pancadão E quando eu toco todo mundo sai do chão É bom demais essa batida E quando eu toco a galera se anima É bom demais esse pancadão E quando eu toco todo mundo sai do chão Não para não É ser de novo E o maribão de pisadinha pra você, vai Olha que eu estou no comando, arrebentando os paredão Vou jogar a mão pra cima e bati na palma da mão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar Por isso a pisadinha já vai começar a tocar Olha que eu estou no comando, arrebentando os paredão Vou jogar a mão pra cima e bati na palma da mão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar Por isso a pisadinha já vai começar a tocar E é bom demais essa batida E quando eu toco a galera se anima É bom demais esse pancadão Mas quando eu toco todo mundo sai do chão É bom demais essa batida E quando eu toco a galera se anima É bom demais esse pancadão Quando eu toco a turminha sai do chão Leva aí, bonitizadinha, vai Olha que tá a culpa Ah, meu doido Chama mais, Cafuçu O nome dele é WC, gravando tudo, hein Ai, que delícia, papai Olha que pisa, 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 vem devagarinho Olha que pisa no chão e não em mim Olha que pisa, 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 vem devagarinho Olha que pisa no chão e não em mim Olha que eu te amo tanto, meu amor Vou ter que aprender a me dar valor Esquece o que o povo está falando Escuta agora quem está tamando Esquece o que o povo está falando Escuta agora que eu estou tamando Olha que pisa, 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 vem devagarinho Olha que pisa no chão e não em mim Mas é que pisa, 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 vem devagarinho Olha que pisa no chão e não em mim Olha que eu te amo tanto meu amor Vou ter que aprender a me dar valor Esquece o que o povo está falando Esquece o que o povo está falando Olha, escuta agora que eu estou chamando Pisa, 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 vem devagarinho Olha, pisa no chão e não em mim Pisa, 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 vem devagarinho Olha, pisa no chão e não em mim Para mais sucesso Ei, novinha, sei que tu tá afim Ei, novinha, vamos sair meu gulzinho Ei, novinha, venha sair, dá um rolé Passar no bar das primas e depois Pereguedé O nome dele é Wesley Cd, gravando tudo, hein? Eu vou chegando na festa, na malha curtição Com uma garrafa de cerveja, Redenlebo na mão As novinha passa, bailando pra mim Requebrando e rebolando, parece que tá afim Eu vou chegando na festa, na malha curtição Com uma garrafa de cerveja, Redenlebo na mão As novinha passa, bailando pra mim Requebrando e rebolando, parece que tá afim Mas é porque ela não sabe que eu sou rapariguero Eu sou desmatelado, eu sou o chefe do porteiro Porque ela não sabe que eu sou rapariguero Eu sou desmatelado, eu sou o chefe do porteiro Eu disse, ei, novinha, sei que tu tá afim Ei, novinha, vamos sair meu gulzinho Ei, novinha, vamos sair do rolé Passa no bar das finas e depois Pereguedê Eu disse, ei, novinha, sei que tu tá afim Ei, novinha, vamos sair meu gulzinho Ei, novinha, venha sair do rolé Passa no bar das finas e depois Pereguedê Eu vou chegando na festa na maior curtição Com uma garrafa de cerveja Redenlebo na mão As novinha passa, olhando pra mim Requebrando e rebolando, parece que tá afim Eu vou chegando na festa na maior curtição Com uma garrafa de cerveja Redenlebo na mão As novinha passa, olhando pra mim Requebrando e rebolando, parece que tá afim Mas é porque ela não sabe que eu sou rapariguero Eu sou desmatelado, eu sou o chefe do porteiro Porque ela não sabe que eu sou rapariguero Eu sou desmatelado, eu sou o chefe do porteiro Eu disse, ei, novinha, sei que tu tá afim Ei, novinha, vamos sair meu gulzinho Ei, novinha, venha sair do rolé Passa no bar das finas e depois Pereguedê Eu disse, ei, novinha, sei que tu tá afim Ei, novinha, vamos sair meu gulzinho Ei, novinha, venha sair do rolé Passa no bar das finas e depois Pereguedê O nome dele é Wesley de CD Gravando tudo, hein? Pisarinha saca no meu Brasil Chega mais sucesso Tô chegando ali com força, hein? Eu tô querendo prender meu peru Ele não sai do que tal da vizinha Procurei tanto, cadê meu peru? Já se mandou, ele não tá aqui O meu peru só me dá trabalho Vai levantar, tem que fazer gulú Aí eu chamo a mulher errada Vem me ajudar pra prender meu peru Gulú, gulú, gulú Pega meu peru Gulú, gulú, gulú Olha ele aí Gulú, gulú, gulú Pega meu peru Gulú, gulú, gulú Vai com o pra mim O meu peru tem um papo grande E o pescoço comprido demais Quando eu empurro o meu peru pra frente O bicho doido ele só vai atrás Pronto, quero entender meu peru Ele não sai do que tal da vizinha Procurei tanto, cadê meu peru Já se mandou, ele não tá aqui O meu peru só me dá trabalho Para levantar, tem que fazer gulú Por isso eu chamo a mulher errada Vem me ajudar pra prender meu peru Gulú, gulú, gulú Pega meu peru Gulú, gulú, gulú E olha ele aí Gulú, gulú, gulú Pega meu peru Gulú, gulú, gulú Vai gulú pra mim O meu peru tem um papo grande E o pescoço comprido demais Quando eu empurro o meu peru pra frente O bicho doido ele só vai pra trás O meu peru só me dá trabalho Para levantar, tem que fazer gulú Aí eu chamo a mulher errada Vem me ajudar pra prender meu peru Gulú, gulú, gulú Pega meu peru Gulú, gulú, gulú Olha ele aí Gulú, gulú, gulú Pega meu peru Gulú, gulú, gulú Vai gulú pra mim Gulú, gulú, gulú Pega meu peru Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí